Olá, confira os destaques desta edição. E você sabe, você encontra o BocNews em bancas, residências e estabelecimentos comerciais da região. E o editorial dessa semana traz como tema eleições. Com as atrações voltadas agora para o processo eleitoral, cresce interesse sobre os temas que deverão constar nas pautas dos candidatos que disputarão um pleito em outubro, nas esferas executivas e legislativas. Nesse sentido, é de se esperar que os assuntos relevantes de interesse da sociedade, que há muito tempo vem sendo debatidos, ganhem espaço devido nas propagandas e debates que serão realizados até o comparecimento dos eleitores às urnas. Infelizmente, o que tem predominado é a superficialidade ou apresentação de propostas oportunistas com soluções imediativas para problemas que, como já se sabe, somente serão resolvidos com projetos e ações de médio e longo prazo. Isso mesmo, Nara. Agora as eleições são uma das pautas mais importantes para o Brasil. E essa é a matéria principal da edição dessa semana no Jornal. Exatamente, Natasha. Até porque, inclusive, há uma semana acabou a Copa, né? Exatamente. Então a pauta principal são as eleições. A gente conversou nessa semana com o juiz aqui de Santos, Walter Luiz, que explicou um pouco as regras para essas eleições e também como vai ser utilizada a internet, já que as redes sociais ganharam uma força muito grande da última eleição para essa. A propaganda feita pela internet, portanto, está sob a fiscalização dos tribunais regionais eleitorais. Não existe lei específica a respeito do tema, mas existem sim regras claras impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É possível propaganda por via eletrônica? Sim. Nos sites dos partidos, das coligações e dos candidatos. Desde que a entidade que hospede esse site esteja no território brasileiro ou mantenha uma filial em território brasileiro. É possível mandar mensagem para eleitores? Sim, também é possível mandar mensagem para eleitores. No entanto, aquelas entidades que não podem doar para partidos políticos, também não podem ceder seus cadastros de clientes ou de simpatizantes para partidos políticos. Na editoria de turismo, a dica dessa semana, Natasha, é o Museu de Pesca, que foi reaberto ao público recentemente, no dia 5 de julho, e traz algumas novidades. Uma fachada amplamente reformada. E no esporte, Natasha, qual que é o destaque? A novidade nessa semana em esporte são os quatro favoritos para assumir o cargo de treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Mas a CBF já convocou o novo coordenador técnico que substitui Carlos Alberto Parreira. É o ex-jogador e ex-empresário de atletas Gilmar Rinaldi. E ele fala em nova filosofia. Que nova filosofia é essa? Confira nessa edição. E no Agente, você pode conferir os principais destaques culturais deste final de semana e do próximo como show do Teatro Mágico. E para conferir essas e outras notícias, basta acessar bocnews.com. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Um ótimo final de semana e até sexta-feira. Até! Tchau! 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 Tchau!